Este vídeo tem o apoio da loja Gaming Replay, onde podes encontrar os melhores preços do mercado e garantir o jogo em tua casa no dia da sua estreia. Aproveita ainda o código de desconto RIC2015. Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é RIC Fazeiras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Unboxing Stuff em Português. Como prometido, cá está a edição especial de Just Cause 3 que me foi enviada pela Gaming Replay. Amiguinhos, esta edição traz o gancho que nós usamos, que é a nova ferramenta. Aliás, a ferramenta já existia no Just Cause 2, só que agora levou um upgrade. Agora conseguimos juntar dois objetos e puxar esses objetos um para o outro. Um carro contra a parede, um player contra outro player, sei lá, uma botija de combustível contra um tanque e fazer explodir o tanque. Zés, uma parafernalia de coisas. Eu tenho lançado no canal agora todos os dias ao meio-dia. Passem pelo canal para vocês verem. Just Cause é cegada atrás de cegada. Bom, amiguinhos, eu vou deixar na descrição, vocês já sabem. Podem, na Gaming Replay, fazer a pré-reserva dos vossos jogos todos e recebê-los em vossa casa no dia da estreia dos mesmos. E poder usar o código de desconto RIC2015. Muitos de vocês me dizem RIC. Eu meto o código de desconto e aquilo aparece num cêntimo. Zés, em termos eficaz é assim. O código funciona como voucher. Vocês usam o meu código e na vossa conta Gaming Replay fica lá acumulado os 3% do valor da compra que vocês fizerem. Ok? E depois podem, numa compra a seguir, poder descontar isso. Links aí na descrição desta edição especial e links na descrição também da Gaming Replay, bem como o código que vocês podem usar. Bom, vamos começar por fazer unboxing. Vocês sabem que o RIC adora estas edições especiais. A Gaming Replay adora enviar-me estas edições especiais porque sabe que o RIC faz sempre o unboxing das edições especiais e elas fazem sempre parte da minha prateleira que está ali atrás, que vocês não conseguem ver aqui, que é normalmente quando estou a gravar os meus vídeos. E vamos lá começar por abrir esta caixinha. Provavelmente vão estar a ouvir muito barulho. Já não são horas de estar a fazer unboxing, que já é tardíssimo, mas eu tenho que o fazer para trazer porque eu queria vos mostrar o quanto antes esta edição lindíssima de Joss, de Just Cause. Eu vou-vos mostrar a caixa. Aqui é a parte da frente da caixa. Vocês têm aqui o RICCO e o gancho é isto que vem no interior. Aqui é uma das laterais. Aqui está. Just Cause 3, Collector's Edition. Isto é a edição do colecionador. Vocês têm aqui a traseira o que vem. Vem o jogo, vem um postal, vem o gancho, vem um artbook e vem aqui mais algo que eu não sei o que é. E vou-vos mostrar mais o lateral que é esta aqui, que é igual à outra que vocês já viram. Bom, vamos começar por fazer o unboxing. Normal, tirar esta caixinha aqui. Vamos tirá-la daqui e vou colocá-la aqui para este lado para não a estragar. Eu gosto de guardar as minhas caixinhas todas. E vamos começar por abrir para saber o que traz no interior desta magnífica edição do colecionador. Começamos já aqui pelo jogo, como vocês podem ver. olhem aqui. Amiguinho, isto faz com que... Eu recentemente... Eu ultimamente tenho recebido digamos, dos distribuidores do jogo, neste caso foi a Ecoplay que me enviou uma versão de review. É o jogo completo normal, só que é o CD branco. Jogo esse, que eu normalmente sorteio para vocês. Ok. Muitas vezes vem o jogo normal como está aqui. Outras vezes vem a edição de review. Zés, vá mais ganhar um jogo que é possível jogá-lo do que não ganhar absolutamente nada. E eu tenho, em vez de ficar com dois, ou vender, ou dar, ou o que quer que seja, o Rick faz sorteio no canal. Por isso, fiquem atentos que vamos ter sorteio de Just Cause 3. Aqui está. Esta é a capa do jogo, como vocês podem ver. Traz também um... deixa-me lá ver. Traz aqui o livro de arte de Just Cause 3. Olha aí aqui, lindíssimo. O Rickzão gosta sempre de vos mostrar tudo. Deixa-me lá deixar estar aqui. Vou vos mostrar aqui página por página. Vou olhar ali para o lado. Aqui está. Fala aqui um pouco sobre o próprio jogo. Fala sobre a sociedade em si. Medellin. Fala... Aparece aqui alguma ilustração. Zés, o que está espetacular no jogo é... são explosões. Estão simplesmente lindas. Fala sobre as várias plataformas que nós temos que assaltar. E sobre a arquitetura do próprio jogo também. Como vocês podem ver, aqui está as pontas. O jogo está muito porreiro. O nosso Rico, o fato que ele usa os acessórios. Tem aqui o gancho, o fato voador que é a Dima, Dima, que eu chamo-lhe Dilma Rousseff, que não é. Tem aqui as várias personagens. Temos aqui Mario Frigo, Theo, Hannafer. E são personagens que ainda não encontramos. O Zeno, Antiquitera, Luciano Hanna, a Dima, que é esta aqui. Temos aqui o Tom Sheldon e temos aqui mais uma série de personagens como vocês podem ver. Aqui está. Estes são os NPCs. Este é o nosso grande inimigo que é o General Sebastiano de Ravello. Ali está ele. Aqui está ele e aqui são os seus tropas. Estes aqui devem ser super OPs e ainda não apanhei nenhum deles. Estas são as várias armas que vocês podem encontrar. Olha aqui. As várias armas que podem encontrar no jogo. Aqui são alguns dos veículos. Tem uma gama lindíssima de veículos e tem também como vocês lembram de Gran Turismo 3 em que nós tínhamos que recolher os vários veículos e levar até uma garagem. vocês têm que as levar até às garagens do Mario Frigo. Veículos marítimos barcos entre outros veículos aéreos helicópteros aviões e por aí fora e está espetacular. Aqui está. Este é o livrinho. Depois traz aqui mais se não me engano é um mapa que eu vou poder abrir de Official Map of Just Cause 3. O mapa oficial do Just Cause 3. Deixa-me lá tentar abrir para ver se eu vos consigo mostrar o mapa na sua plenitude. E a deste lá atrás um póster espetacular do nosso Rico. Olhem aqui. Eu vos vou mostrar. Aqui está ele. Vamos lá tentar mostrar assim. Aqui está. Este é o mapa do Rico e aqui tem o mapa oficial ao detalhe da cidade de Medici Island. De Medici Island. Aqui está ela. Traz o mapazinho. vamos dobrá-lo novamente. Ui vou dobrar às vezes o maior não és Rico? Aqui está. Olhem aqui. Just Cause 3. The official map of Just Cause 3. E agora sim vamos tirar o que tudo estão às peras que é aqui está a plataforma que eu vou tirar para fora. Vou talvez colocar aqui e já vos volto a mostrar. E aqui está o gancho. Ok. aqui está ele. Ok. E aqui está o suporte. Será? Vou tirar aqui 3 ou 4 suportinhos. E não traz absolutamente mais nada. Vamos tirar daqui a caixa. Ok. Aqui está. Pronto. Vamos agora trazer para aqui as coisinhas. Aqui está o gancho. Aqui está o suporte e um pequeno livro de instruções. deixando-me já começar por tirar o suporte. Traz aqui um pequeno livro de instruções a explicar. Este é o suporte. Olhem aqui onde vocês vão colocar aquela arma. Pode-se considerar arma que é o gancho que é feito pela Dima. Né? Aqui está. Vou deixar estar aqui. E aqui diz-me que existem 3 posições para colocar isto. Ok. Este suporte é o meio. este é à esquerda e este é à direita. Ok. Aqui está. Olhem aqui. Vão ver? Estes 3 portos. Ok. Até aqui tudo bem. Está feito. Agora temos o quê? Agora temos a mão e o gancho. Deixa-me lá ver. E o gancho encaixa ali. Ok. Deixa-me lá tentar tirar isto. que não serve para nada. Pode ir para ali. Isto aqui vou tirar aqui assim. Aqui. Uau. 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 GPS e tudo. Olhem ali. Olhem ali. Olhem ali. Vai fazer parte aqui da minha parteleirazinha espetacular. Olhem ali. Olhem ali. E com o ganchinho aqui. Olhem aqui. muito porreiro. Muito porreiro mesmo. Muito porreiro. Bom. Vamos lá ver se o Rick consegue montar isto. Acho que isto é montado aqui assim. Ok. para o que me parece. E ali encaixa ali. Ok. Já percebi. Isto encaixa aqui. E aqui vai encaixar aqui. Eu não souber a desajeitado. Tenho medo de partir as coisas. Não é amiguinhos? O Rickzão é um desajeitado primeiro. Ah ok. Já encaixou aqui. Já encaixou atrás. E agora isto. Fica Ricardo. Aqui assim. Como é que é? Aqui. Aí está. Aí é. Espetacular. 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 Mesmo. Olhem aqui. Olhem aqui. Olhem aqui. Zezaukes. Olhem aqui. Espetacular. Muito obrigado a Game Replay mais uma vez. para esta magnífica edição do colecionador. Tem ali uma cena tipo a imitar GPS. É um pequeno stand. Da Manapla. Poderá chamar-se Manapla que o Rico usa. Oh my god. Bom amiguinhos. Vamos deixar por aqui. Vamos colocar aqui o mapazinho aqui assim. O mapazinho aqui. Vamos colocar o livrinho. Aqui aberto. E vamos colocar o jogo aqui assim. Não é Zezaukes? Tudo encaixadinho aqui mesmo à Manapla. Não é? Zezaukes. Não se esqueçam de deixar o vosso likezão maravilhoso. Digam o que é que vocês acharam desta edição do colecionador. De Just Cause 3. Vocês conseguem ver a felicidade da cara do Rico. Que o Rico adora estas edições do colecionador. Vocês já sabem disso. Um grande obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso likezão maravilhoso. O vosso comentário. Tem os links todos que vocês precisam na descrição. E vemos-nos no próximo vídeo. Ok? Com vocês é rico fazer-nos. Até à próxima. E fui. Obrigado.